Todas as quintas-feiras é a emissão Reizes na RKS. L'emissão 100% Portugal sur RKS. Superar tudo isto que está a passar, mas espero que esteja tudo bem convosco. É um grande orgulho estar aqui nas emissões Reizes convosco. Olá Jorge, olha para nós também é um enorme prazer ter-te aqui desde já. Obrigado por teres aceito o nosso convite. É a segunda vez que estamos em direto na emissão Reizes. Primeiro online, agora em FM. Jorge, conta-me um bocadinho como é que se está a passar esta tua fase. Vamos fazer diferente. Primeiro vais-te apresentar, vais dizer quem é o Jorge Amado. E depois a gente vai falar um bocadinho sobre esta situação, como é que a gente está a passar isto. Exatamente. Olha, eu sou um artista da linda cidade de Guimarães. Um artista que gosta do estilo sertanejo, musical. Com, felizmente, com muitos fãs que têm também à minha volta, que adoram a minha música, que me adoram como pessoa. E, infelizmente, neste momento não podemos estar juntos, mas vai ser o mais breve possível. Tudo vai passar e vamos conseguir estar juntos novamente. Sem dúvida, sem dúvida. É isso o desejo de nós todos e de vocês também. Eu, por acaso, tenho aqui uma biografia tua, Jorge, mas eu nem vou falar sobre a tua biografia. Tu já falaste que és de Guimarães, de uma terra lindíssima, que eu sou da tua herda. Está ali o Filipe a rir-se, porque ele sabe que quando eu falo de Guimarães, eu babo-me. Mas, olha, tu, aquilo que nós podemos conversar é que tu, mesmo durante o confinamento, foste inspirado a escrever uma canção. Uma canção que fez um enorme sucesso na internet, vamos dizer assim. E tu também trabalhas, a tua agência, ou melhor, a discográfica com quem tu trabalhas é a Peis Real, certo? É a Peis Real, sim, sim. Como é que tu te sentes confinado, escrever uma música e uma produtora que aposta e que acredita que mesmo confinados podemos fazer sucesso? Claro que sim. Eu, desde já, quero mandar um forte abraço à minha editora, porque está fazendo um excelente trabalho. Não só para comigo, como para todos os meus colegas de profissão. Olha, e o tema que eu escrevi, um tema que me veio ao pensamento derivado, que o tema foi dedicado àquela pessoa que passou por um mau bocado. E então resolvi, com este confinamento, estar cá em casa, pensar na letra, pensar no instrumental, e concretizar este tema que é de irmão para irmão, que é fantástico, é um tema lindíssimo, que muitas pessoas já tiveram o gosto de ouvir e ver o videoclipo que foi todo produzido cá em casa, na minha casa. E está a ser um sucesso este tema de irmão para irmão. É um gosto. Abriste as portas da tua casa para todo mundo. É verdade, para todo mundo. Olha, mas tu se quiseres... Uma casa para a lindíssima, uma casa à costura, bem perto aqui da casa dos meus pais. Foi um local onde sempre sonhei concretizar aqui uma casa e consegui, neste maravilhoso terreno, na parte oposta da Citana de Briteiros, que é um monumento antigo. Estou bem aqui num local sossegado, que dá para eu refletir e, claro, descansar. Descansar, depois de muitos dias de trabalho, da música, é muito cansativo. Para mim, é um refúgio fantástico aqui na minha casa. Tu achas que a zona onde nós estamos, ou o local onde nós vivemos, pode nos inspirar para escrever este caso? Claro que sim. Claro que sim. Então tu achas que é daí que vem a tua inspiração? Claro que sim. Claro que sim. Estou bem perto da minha família. De toda a minha família, está toda envolvente aqui à minha volta. Os meus tios, a minha mãe. E pronto, é sempre um gosto. Estou feliz por estar cá, conseguir o espaço que desde pequenino sonhava e concretizei. E tenho aqui o meu espaço, que é fantástico. Um dia é um prazer de vir cá e conhecer pessoalmente aqui o meu espaço. Faz-te todo gosto. O trabalho, Jorge, desde que acabou... Acabou não. Acho que o confinamento ficou assim um bocadinho mais leve. Já vais ao palco, não aos palcos não, mas já foste à televisão várias vezes. É verdade. Vamos ver já aos palcos ou não? Olha, para já não. Felizmente já tenho espetáculos marcados que estão a ser agendados para 2022, em vez de um só. E espero que isto se passe o mais rápido possível, porque eu já estou, assim como todos os meus colegas, e todos nós já estamos ansiosos por repor aquilo que nós estamos habituados a fazer e a concretizar. E que seja o mais rápido possível, porque já sinto saudades de pisar o palco. Pois, porque tu estás a falar de festas, mas em princípio já podes ter uma talvez em 2021, aqui em França. É verdade, em 2021. Festa da Amizade. Vamos cuidar os dedos. E depois, o que é de bom, uma notícia que nós aqui temos que dizer também, é que esta festa da amizade vai ter a nossa presença, a presença de toda a equipa raízes, que estará lá para vos receber, para vos entrevistar e para passar um bom momento com vocês. Só vamos desejar que esteja a bom tempo, que nos deixem trabalhar e que nós possamos... Que haja vacina. Que haja vacina. Primeiro de tudo, que haja vacina. Vacina para todos. Não, mas por acaso, ainda bem que falaste nisso, que tocaste na festa da amizade, e que falaste no regresso aos palcos, é uma das coisas que nos falta realmente, é sentir o calor do público e os aplausos. Isto é qualquer coisa que nos enche o coração, não é, Jorge? Claro que sim. Eu sou uma pessoa que gosto muito de conversar. Gosto de estar com os meus fãs. E agora, neste momento, conversamos muito virtualmente, não é? Através do Domestras. As pessoas falam comigo. Eu estou sempre atento às perguntas que me fazem. E as pessoas sentem-se felizes, porque as pessoas também me dão esse carinho necessário. Estão sempre... Ah, o Jorge Amado responde à minha mensagem. É sim, eu adoro um artista assim. Eu gosto, eu gosto de estar aqui, porque agora, neste momento, olha, não podemos sair daqui de casa, porque ficou uma lei que está em todo o mundo, que a partir de uma hora da tarde não se pode. Está confinados. Exatamente. Mas aqui, olha, podemos sair. Não podemos sair. Ah, é? A diferença é que nós podemos sair, temos que ter uma testação, não é? Exatamente. As grandes diferenças de vocês aí é que vocês só podem sair até ao meio-dia, se eu vou ver. Até ao meio-dia. Fazer-nos cumprir-me, que tal. É. Nós, graças a Deus, para já essa parte não. Só que, em contrapartida, temos tudo fechado. Não há restaurantes, não há bares, não há cafés, não há associações, está tudo fechado. A única coisa que são abertos são os supermercados. Tudo que seja de necessidades prioritárias, vamos dizer assim, desde a alimentação, saúde e essas coisas assim, é que está aberto. Do resto, infelizmente, tu imaginas, nós até para fazermos a nossa emissão, nós temos que fazer de casa, nem este contacto podemos ter com a equipa. Exatamente. Oh, Filipe, tens saudades minhas. Eu? Ah, vamos. Um bocadinho, um bocadinho. Claro que sim, claro que sim. Temos que, nós temos que, que nos habituar àquilo que nós estamos, que estamos habituados. E eu falo por mim, eu estou aqui, mas já me apetecia dar uma volta, já me apetecia até um café ter com os amigos, que faz parte da vida, faz muita falta, faz mesmo muita falta. Vamos falar música, Jorge, tu agora nesses dias, já para preparar o ano 2021, já tens coisas novas, talvez, trabalhos novos, o que é que se passa? É verdade. É verdade, é verdade, olha, já estou em estúdio, precisamente segunda-feira vou a estúdio, já para concluir um novo single, também com um videoclip, um tema fantástico, porque vão adorar o tema que eu estou aí a produzir, juntamente com o meu produtor e os músicos, lindíssimo, um tema, lindíssimo. E já tenho aí cinco temas, já tenho mais quatro preparados, este é o quinto, para 2000, ainda estou a pensar em que próximo mês ainda concluir o novo álbum. Vamos ver se vamos chegar, se vou chegar a tempo da conclusão, mas acho que sim, até dezembro, se não for mais dezembro, no início do ano, e tenho o novo trabalho de Jorge Amado, com música lindíssima. E esse novo single, que sai então na segunda-feira, é isso? É verdade, segunda-feira, vamos ver se conseguimos concretizar e lançar nas redes sociais, e também, claro, prometido mandar aí para a rádio. Quer dizer, e não exibidas, mandas para a rádio, porque como esta entrevista está a ser gravada, já vamos poder ouvir, em direto, na quinta-feira, na emissão. Exatamente. Vai ser uma estreia, uma estreia absoluta. Jorge, fazes de conta, que estamos a falar na quinta-feira, e já agora, qual é o nome do tema, que é para a gente lançar a seguir a esta entrevista? Olha, o nome do tema é Festa Vai Começar. Festa Vai Começar, então, queramos ouvir, depois a entrevista. Bom, já sabem, somos, olha, Jorge, em primeiro lugar, eu tenho que te agradecer, Ainda bem que o Filipe ficou neste ponto do trabalho, a música e não sei o que é, porque quer dizer que vamos ser nós que vamos lançar a tua primeira música Exatamente. Do teu novo single, que provavelmente, ora bem, ele vai ser gravado agora, e provavelmente para o novo álbum, inícios, vamos dizer assim, inícios de 2021. Inícios de 2021. Quer-se dizer que nós, em 2021, se realmente se realizar a Festa da Amizade, nós vamos ouvir o novo álbum do Jorge. O novo álbum, exatamente, exatamente. Isto é muita novidade para a mesma entrevista. Acho que os nossos auditores da Raízes estão a ser muito, muito, como é que se diz? Sobretudo. Sem dúvida, sem dúvida. Ó Jorge, faz-me um favor, fala sobre o quê, este teu novo álbum, estas tuas novas vidas? Olha, eu sou um, fala sobre... Romântico. É, romântico, eu tenho uma parte do romântico, eu adoro, todos os meus álbuns têm aqueles temas românticos, têm também temas bem mexidos, bem para as pessoas dançarem, se divertirem, é uma mistura ali das duas opções, o romântico e o, pronto, o ritmado. Mas tenho aí já também um tema como um outro artista também, a fazer participação, uma balada lindíssima, também é novidade, esse artista, não posso desvendar agora. Mas vão gostar, toda a gente vai gostar desse artista, porque é um artista também do mundo, do mundo da música, do panorama da música, que é muito conhecido, muito conhecido e vão adorar, vão adorar a novidade. Então quer-se dizer que esta é aquela conversa que nós tivemos em junho, se não me engano, a última vez que nós estivemos a conversar, que tu tinhas falado que talvez podiasse trabalhar um duo. Então quer-se dizer que este trabalho já estava a ser... Exatamente, exatamente. Exatamente. Eu tenho um tema que foi produzido o ano passado, que foi com o Paulo Ribeiro, o Portão, este tema lindíssimo. Agora aí vem um novo artista, um artista que eu admiro no panorama musical e aí está, vai ser um espetáculo. Filipe, eu passo a bola ao álbum, só para o ano. Só para o ano, só para o ano, exatamente. Olha, vai ficar aqui a dica, Jorge, não te esqueças, quando tu tiveres... É assim, logo que tengas a música, pronto, mandas-nos a música que é para a gente passar na emissão e depois, aquilo que eu te pedia, quando tu tivesses novidades sobre quando é que estás a pensar em lançar o álbum, que nos desses um toque. Passavas aqui rapidinho na rádio e passavas as novidades, o que é que tu me dizes? Claro que sim, exatamente, vamos a isso. Será com todo o gosto. Olá, olha, ô Filipe, eu passo-te a bola se tu quiseres ter mais alguma pergunta, senão a gente... As perguntas são simples, é bom, como é isto agora, o confinamento em Portugal está um bocado mais apertado ao fim de semana, e ainda fazes lives, ainda trocas um bocado para os fãs, porque eu sei que fazias isso no mês de março, abril, ainda continuas? Agora até pronto, não tenho concretizado, não tenho feito, mas prometo, mas prometo, para a semana já vou começar a fazer uns lives, porque não só tu me fazes, estás-me a fazer essa pergunta, como todos os meus fãs, vem sempre um fã, meia dúzia deles diariamente, e aí Jorge, esta é muito saudável de estúdio, porquê é que não fazes mais um live e tal? Claro que sim, eles merecem, eu vou fazer com certeza, porque faz-me bem a mim, e sei que faz bem às pessoas que gostam de mim. E não só, porque também temos que rever, porque nós já falávamos com vários artistas, e neste período mais complicado, porque não há espetáculos, é preciso, vamos lá dizer, é preciso existir, existir na televisão, existir nas redes sociais, para manter o contato e para manter o amor das pessoas, o carrinho, porque isto é assim, nesse mundo da música, uma pessoa vem e como vem pode desaparecer. É verdade, é verdade, há sem esquecimento. É verdade, por isso, por isso que é bom. Ora bem, ora bem, o Jorge, o Jorge, o Jorge, eu vou-te pôr este desafio, tu podes aceitar ou não, mas por exemplo, tu podias prometer aos teus fãs e aos teus seguidores, já aqui em direto, na emissão Raízes, que pelo menos uma vez por mês, que nos vais dar música, o que é que tu achas disto? Vou fazer isso, é promessa, vamos lá, vamos fazer isso. Vá, fica prometido, aqui em direto, na Raízes, sempre que o Jorge, Jorge, tu vais fazer o seguinte, quando tu pensares em fazer o direto, quando tiveres a data do direto que vais fazer, entras em contacto, a gente te mete na página e partilha com todos os imigrantes daqui. Exatamente. Todos aqueles grupos que estão ligados a Raízes vão ouvir o Jorge em direto. Exatamente. Está bom assim para ti? Claro que sim, claro que sim. Ora, são muitas novidades, não percam, este ano está quase a acabar, 2021, muitas surpresas vão vir por aí, o Jorge já nos está a falar num novo álbum, nós vamos ter uma festa fantástica em junho, que vai ser a festa da amizade, vamos ter três dias de festa, isto, te imaginas, ir de um confinamento? Muitos artistas. E arrancar assim com três dias de festa? Isso, era maravilha, maravilha. Era que isto passe. Será que sim. E consigamos concretizar essa festa, porque na verdade vai ser derromba, derromba. Grande loucura. Porque há muito, muito, muito imigrante aqui em França e não só, na Suíça, na Alemanha, que estão à espera disso, estão à espera de ter festas, de morrer, de... Faz muita falta, muita falta. Hoje o que faz de falta mesmo é o convívio, os abraços, os carinhos, é o que nos falta a todos. Exatamente. Não há dúvida, quando isso vai arrancar de novo, vai ser um estrondo completo. Tem que ser, temos que, como se diz, temos que arrebentar com tudo. Tem que ser. Já sentimos saudades, toda a gente se vai unir e vamos fazer uma festa boa. Só tenho medo de uma coisa, que a gente vai fazer tanta festa, vai saltar tanto, porque esta nada pode provocar um tsunami. Isto pode, às vezes pode. Temos de ter que cuidar. Deve-te querer que não, deve-te querer que tudo corra bem. E esperemos bem que sim, mas vamos torcer, vamos todos torcer para que realmente a vacina seja um sucesso. Que todos nós possamos realmente fazer aquilo que mais amamos, porque nós, o português, somos mesmo pessoas de contacto, somos pessoas tácticas. Nós, para estar bem abraçados, os vejo uns aos outros e é isso. Fazer a festa, tem que fazer festa. É a partir daí que a gente transmite o nosso amor. Jorge, vou-te pedir, queres deixar uma mensagem para todos os teus faras, para todos os teus seguidores, nossos seguidores, raízes, queres deixar aí uma mensagem. Olha, em primeiro de tudo eu quero-vos agradecer mais uma vez pelo convite e para mim é um orgulho estar aqui em conversa convosco. Bem-haja para vocês, que tudo, tudo corra bem nas vossas vidas e que consigas atingir aquilo que vocês mais desejarem. Aos meus fãs, eu quero pedir que fiquem em casa também até este passar. Se cuidem, porque o mais rápido, vamos estar o mais rápido possível juntos. E para mim e para vocês vai ser a maior alegria do mundo estarmos juntos novamente com esse calor humano que nós estamos habituados a ter. Por isso, um Feliz Natal, à maneira que for. Sempre cuidem de vocês, da vossa família, de tudo. E vamos ser felizes novamente. É isso que eu desejo a toda a gente. Se cuidem e vamos ser felizes. Vamos ser fortes e vamos concretizar e vamos conseguir. Olha, Filipe, eu vou deixar aqui, está aqui o Jorge em direto e vamos aguardar ainda este bocadinho. Vamos convidar o Filipe para vir a Guimarães, para conhecer realmente aquele nosso cantinho. E nós vamos ir lá à Tasquinha, aí pertinho de casa, porque há uma Tasquinha que eu sei que há e a gente vai comê-la um bom bacalhauzinho. Muitas e boas. Muitas e boas, é verdade. Um bom bacalhauzinho. Olha, vamos comer uma boa punheta à moda de Guimarães com arroz de geladevinha. Cominho, fantástico. Vamos e o convite, vocês já sabem, isso já foi dito da outra vez, só que não houve a possibilidade de nos encontrar. Já sabem, a minha casa está aberta para vocês e tenho todo o gosto de os ter cá. Vamos jantar, fazemos uma festa aqui em casa e vamos conhecer estas Quinhas, que vocês adoram, por isso tenho todo o gosto, tenho todo o gosto, devo fazer crescer. Está marcado. Está marcado, tem crescer. Muito obrigado mais uma vez, as melhores para ti. Obrigado, meu amigo, também para ti, um grande abraço e é sempre um gosto. Muito, muito obrigado, um grande abraço para ti e toda a família.